Bora comprar o seu novo carro? Então corre aqui para o Somarcas Auto Shopping. Aqui você encontra mais de 40 lojas, mais de 2 mil carros à sua disposição e tem carro abaixo da FIPE, como por exemplo, esse Onix, ele é o LT 1.0, o carro tá completasso, tem banco miço, couro e tecido, tem som original com bluetooth, comandos de som no volante, o ano dele é 2019. E olha só pessoal, abaixo da FIPE, a FIPE dele é 57.949 e aqui você vai pagar apenas 54.900. O que é o Somarcas Auto Shopping? O seu outlet de carros aqui em Contagem. Corre pra cá!